Hoje é 20 de julho de 2019, estou aqui na beira Rio Tocantinópolis acompanhando a tentativa de retirada do caminhão baú que caiu ontem aqui dentro do Rio Tocantins após descer desgovernado sem freio, passou direto pela balsa e acabou caindo dentro do Rio Tocantins então tem um pessoal ali tentando amarrar ele, já tem duas máquinas, uma patrol e uma retroescavadeira com cabo de aço esticado já esperando os mergulhadores ali que não está dando para identificar mas com certeza não são bombinhos, estamos tentando amarrar o cabo lá no caminhão para que as máquinas possam puxar então estamos aguardando aqui para ver se essa tentativa de retirada termine com sucesso E na quarta-feira, dia 17, o último agora, nós tivemos um outro acidente aqui nesse trecho do Rio Tocantins que liga Tocantinópolis a Porto Franco a embarcação dos Marinhos que estava sendo conduzida pelo Carlos, que é o conhecido mecânico da família o Carlos estava fazendo alguns testes ali no Rio Tocantins com a embarcação que é composta por uma hélice de avião rotacionada por um motor de veículo e aí ele foi fazer uma virada brusca lá, o peso do motor acabou falando mais alto e a embarcação afundou aí, como vocês estão vendo no vídeo mas graças a Deus ninguém se machucou, o Carlos parece que estava com o filho dele junto foi socorrido e a embarcação já foi tirada de dentro d'água pelo pessoal da prefeitura mas graças a Deus